Olá pessoal, aqui é o Hermano, estou gravando este vídeo no dia 19 de outubro de 2020. Estamos trabalhando com criptografia e certificação digital com foco na ferramenta OpenSSL. Neste vídeo nós continuamos aqui com uma prática do algoritmo RSA utilizando a ferramenta OpenSSL. Nos vídeos anteriores nós vimos que nós podemos fazer troca de chaves usando o algoritmo RSA, ou seja, cifra com chave pública e nós vimos também que podemos fazer a assinatura digital cifra com chave privada. Neste caso aqui nós usamos como informação a chave simétrica e aqui nós usamos como informação o hash dos dados. Certo? Então agora nós vamos fazer mais uma prática aqui com o OpenSSL utilizando o RSA para assinatura digital. Neste cenário aqui eu vou fazer o seguinte, eu carreguei a máquina de IV também apenas para ajudar em uma ilustração. Nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer a mensagem 1, vamos fazer duas mensagens com a Alice. Então mensagem 1.txt Caros colegas, reunião dos supervisores, amanhã 15 horas na sala 19. Alice, aqui uma mensagem qualquer, solicitando uma reunião. Vamos fazer uma mensagem 2 também, mensagem 2.txt Caros colegas, complementando o e-mail anterior da reunião. Tragam calculadora, papel e caneta. Alice. Algumas mensagens aqui só para a gente ilustrar. A IV aqui eu vou deixar ela fazendo um ataque. Vamos fazer ela atacar. Vamos colocar calculadora por frigideira. Vamos deixar aqui. Muito bem. O que a Alice vai fazer? Ela precisa de uma chave privada, ela precisa garantir que as mensagens dela cheguem para a Bob de uma maneira que o Bob possa verificar a assinatura digital dessas mensagens. Então a Alice precisa assinar essas duas mensagens. Então vamos lá. Primeiro vamos gerar a chave privada. GnRSA-ALICE-PRIV.PM Uma chave 2048-bit. Ok. Vamos extrair a chave pública. RSA-IN, Alice-PRIV-PUB-ALT, menos-ALICE-PUB.PM Aqui o Bob já pode, digamos, previamente ele já tem ali a chave pública da Alice. Eu vejo que o Bob aqui tem somente a chave pública da Alice. E a Alice pode assinar as duas mensagens. Vamos usar um comandinho só para assinar. Então OpenSSL. Vamos usar agora o SHA-512. SHA-512, menos-SIGN, a chave privada da Alice, Alice-PRIV. Menos-ALT, o arquivo da assinatura, que é a mensagem 1.txt.rsa. Posso colocar SIGN aqui, fica mais interessante. Eu sei que é o arquivo da assinatura. E aqui o nome do arquivo que vai ser assinado, mensagem 1.txt. Vejo que agora eu tenho um arquivo aqui, d256 bytes, que é a assinatura da mensagem 1. E também vamos pegar aqui, vamos fazer com a Alice aqui a assinatura da mensagem 2. Então OpenSSL, SHA-512, menos-SIGN, chave privada da Alice, menos-ALT, o arquivo da assinatura, mensagem 2.txt.sign, e o arquivo da entrada, que é a mensagem 2.txt. Beleza, eu tenho dois arquivos de assinatura, dois arquivos de mensagem e a chave pública. O Bob já recebeu a chave pública, basta receber os próximos arquivos aqui, então vamos lá. Então vamos enviar a mensagem 1.txt. O Bob vai receber essa mensagem. Ok. Enviar a mensagem 1.txt.sign, e o Bob vai receber a assinatura da mensagem 1. A primeira mensagem o Bob já pode conferir, então vamos lá. OpenSSL, SHA-512, menos-VIFI, a chave pública da Alice, menos-SIGNATURE, é a assinatura, mensagem 1.txt.sign, e o arquivo que vai ser aplicado ali para verificar a assinatura, mensagem 1.txt. Verificação, ok. Agora é bem mais prático e mais fácil da gente verificar as assinaturas. Então a mensagem 1 ocorreu tudo normalmente, ocorreu tudo tranquilamente. Agora o Bob vai receber a mensagem 2. Então vai lá a Alice, vai enviar a mensagem 2.txt. E vai enviar também a mensagem 2.txt.sign. Ok, transferi os dois arquivos, eles estão aqui, agora o Bob pode verificar a assinatura da mensagem 2. 1.txt.sign, openSSL, SHA-512, verify, a chave pública da Alice, signatura e assinatura, mensagem 2.txt.sign, e o nome do arquivo, mensagem 2.txt. Verificação falhou, vamos ver esse conteúdo desse arquivo, mensagem 2.txt. Complementando o e-mail anterior, da reunião tragam frigideira, papel e caneta. Ou seja, falhou a assinatura, quer dizer que a Eve efetou um ataque. Então aqui tem um exemplo, nós transferimos duas mensagens, e simplificamos aqui o processo, onde nós utilizamos o comando openSSL para assinar diretamente, essa assinatura já inclui aqui qual algoritmo de hashing estamos utilizando. Da mesma maneira para verificar, e vem para nós aqui uma verificação com falha ou uma verificação ok. Aqui nós implementamos um ataque de homem intermediário, visto que a mensagem não é cifrada, a mensagem é aberta, somente a assinatura digital ali para garantir que a mensagem não foi adulterada. É óbvio que se a Eve ali substituir também a chave pública pela chave pública dela, ela consegue fazer ali um ataque do homem intermediário. Mas esse tipo de problema nós vamos resolver aí nos próximos vídeos. Vamos verificar como que pode ser resolvido aí nos próximos vídeos. Pessoal, obrigado pela atenção, até o momento é isso. Um abração, até mais.